Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa aqui no nosso canal. E lembrando que você pode ser membro aqui do nosso trabalho e ter acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Então vamos lá, nossa questão com a banca IBGP envolvendo análise sintática. Você aperta, pause no vídeo, responde e depois volta pra cá. Então vamos lá? Desculpa, é um grito, né? A voz alta saiu um pouco alta, estourou um pouco. Então vamos lá. Análise sintática na tela. A corrida de volta ao portão tinha também de ser sem barulho. Pelo portão que deixara entreaberto, passei segurando a rosa. E então nós duas, pálidas, eu e a rosa, corremos literalmente para longe de casa. O item 1 afirma que a corrida de volta ao portão é sujeito simples. O item 2 afirma que que deixara entreaberto é oração subordinada adjetiva restritiva. E o item 3 afirma que para longe de casa é objeto indireto. Então vamos avaliar cada item. Então temos a corrida de volta ao portão, que é o item 1, tinha de ser sem barulho. Então neste caso, o que tinha de ser sem barulho? A corrida de volta ao portão. Temos um sujeito simples, né? Porque tem somente um núcleo. Então o item 1 está correto. O item 2, vamos lá. Pelo portão que deixara entreaberto. Então o que, equivalendo ao qual, pelo portão qual, deixou entreaberto, é sem uso de vírgula. Portanto temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então o item 1 e 2 estão corretos. Item 3. Corremos literalmente para longe de casa. Para longe de casa não pode ser objeto, porque correr é intransitivo. Para longe de casa é adjunto adverbial de lugar. Então somente o item 1 e 2 estão corretos. Portanto o nosso gabarito está na tela letra C. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Valeu!